De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e a Selena Gomez postou aí na legenda dizendo eu preciso de um tempo sozinha, mas não é tempo de Justin Bieber não, é um tempo sozinha porque ela teve mil e um compromissos em Londres. A Selena Gomez que viajou para Londres para participar de um evento de moda, mas já chegou indo no parque de diversão, vocês estão vendo imagens da Selena Gomez aí ao lado de amigos no Winter Wonderland em Londres. Olha as imagens aí da Selena se divertindo, tirando foto com amigos e fãs e olha, foi praticamente um desfile de looks espetaculares da Selena Gomez durante o seu tempo em Londres. Ela que deu entrevistas para rádios britânicas, participou de alguns eventos, vocês vão ver imagens a seguir. Tá aí, olha só a Selena Gomez deixando o hotel, atendendo fãs, aliás, fãs se aglomeraram na porta do hotel para ver Selena Gomez. Veja só aí, a Selena ali, olha só, atendendo o fã. Ela agora, olha só a Selena lá, tirando foto com os fãs, mais imagens da Selena Gomez ali parando para atender os fãs. Aliás, a Selena Gomez é conhecida pela atenção que ela dá aos fãs. Mais um look da Selena Gomez deixando mais uma vez o seu hotel em Londres para mais compromissos. E ela não deixou de arrumar um tempo para fazer exercício. Olha o vídeo que a gente da Selena postou no Instagram. E mais um look de Selena Gomez com esse vestido longo, florido. Selena Gomez saindo do hotel para mais um compromisso em Londres. E, é claro, fãs aguardando Selena Gomez na porta do hotel. Vocês estão vendo imagens da Selena Gomez ao lado de fãs. Já aí, Selena indo para o evento da Colt, que é a marca que Selena Gomez tem em bolsas. Ela assina bolsas para a marca Colt. Olá, Instagram, eu estou em Londres, agora. E esse é o signo. Amei vocês, galera. A marca Colt realizou um meet and greeting da Selena Gomez com os fãs. Aqueles eventos onde fãs podem tirar fotos com seu ídolo. E os fãs londrinos tendo a oportunidade de conhecer a sua ídola Selena Gomez. E, por fim, Selena Gomez foi participar do evento final em Londres, que é o Fashion Awards 2017. Um super evento de gala que premia os melhores destaques da moda do ano de 2017. Selena Gomez estava representando a marca Colt, vestindo esse vestido exclusivo, chamado Satin Prairie, feito pelo diretor criativo da Colt, o Stuart Wevers. Ele fez o vestido especialmente para esta noite, para Selena Gomez usar no evento. E saindo de Londres e indo agora para Los Angeles, a gente encontra Justin Bieber chegando neste restaurante. Olha só, para almoçar nesta tarde de segunda-feira. Está aí o Justin deixando o restaurante e tirou fotos com o pai da Bela Hadid, da Gigi Hadid, na saída do restaurante. Vocês estão vendo imagens aí. Os paparazzi estavam na porta fotografando o Justin e um deles perguntou ao Justin o seguinte, você vai pedir a Selena em casamento? A resposta do Justin foi um sorriso com essas imagens que vocês estão vendo. E olha só, segundo reportagens do site The Hollywood Life, fontes próximas a Justin e Selena revelaram que Justin tem sido bastante aberto em relação aos seus sentimentos para com Selena. E ela tem adorado a franqueza e disposição que ele tem em demonstrar a sua sensibilidade em relação ao relacionamento, de uma forma muito diferente do que ele era no passado. Selena tem dado um passo de cada vez, pois ela não quer atrapalhar a boa vibe que eles têm vivido juntos. Selena, inclusive, não tem sentido mais os mesmos ciúmes que ela sentia antes em relação a outras pessoas que Justin já se relacionou, como Sofia Richie e Haile Balding. Ela sabe de todas elas, mas não está nem um pouco preocupada de Justin voltar a ser como ele era antes e confia plenamente nele. Afinal, depois de todo o tempo que eles passaram longe um do outro, ele quis voltar, foi para ela, eles praticamente cresceram juntos e tem muita coisa em comum, diz a fonte, próxima do casal, que ainda revela que Selena está em Londres com muita saudade de Justin e que não pode esperar para vê-lo novamente, o que significa que provavelmente teremos novas fotos de Selena durante esta semana. Deixa eu falar agora do nosso vídeo anterior, que mostra Justin cantando música gospel. Veja seguir alguns comentários postados no nosso vídeo anterior, como o comentário de Elisângela Delmondes, dizendo, Justin está na sua melhor fase, isso é o que mais importa. Já o comentário de Cleide Fidelis, dizendo, Já o comentário de Lídia Gomes, dizendo, Justin fez uma escolha maravilhosa, Deus e tudo em nossas vidas, ele adorando ele, é uma prova que ele está cada vez mais firme com o Senhor, amo tudo isso. E o comentário de Luísa Rodrigues, dizendo, Nada a dizer, só orgulho do meu filho. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, entra no nosso canal aí e assiste. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias de Justin Bieber e Selena Gomes, notícias também de Gelena. E deixe no comentário a sua opinião. O que você acha do atual relacionamento de Justin Bieber e Selena Gomes? Marque o sininho para receber as notificações e confira a seguir imagens da viagem de Selena Gomes a Londres. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri